Amigo de casa, você que adora um grelhado, um assado, um churrasco com carne bovina, dá uma olhadinha nessa sugestão que eu preparei para você. E hoje eu vou preparar um lagarto X-Tudo. O TV Churrasco está no ar. Quem seria esse lagarto X-Tudo? É só conferir o que vai na receita. E para a receita eu vou precisar de uma peça de lagarto, alecrim, azeite e sal a gosto. E para o recheio eu vou utilizar muzzarela, presunto, queijo parmesão e azeitona. Vamos precisar também de papel alumínio. Eu estou pegando um meio lagarto aqui e o que nós vamos fazer? Abrir ele em manta. Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro corte aqui, né? Vou virar o contrário aqui, fica mais fácil. Ó, o que nós vamos fazendo? Abrindo. Olha, então eu vou abrir. Você vai ver na espessura também, para não ficar muito, muito grosso, né? Abrimos. Está quase no fim. Mais um pouquinho. Olha só que bacana, gente. Eu sou suspeito de falar, porque sempre estamos fazendo inovações, receitas diferenciadas, né? Então eu gosto de... das novidades, né? Eu vou dar um... para ela não... olha só aqui. Beleza! Qual que seria o procedimento agora? Manta pronta! Ó, vamos voltar a... a carne aqui, né? O que nós vamos fazer? Temperar. Azeite. Será que eu poderia fazer uma receita um pouco com pimenta? É a gosto, né? Sempre observando aqueles que vão degustar com vocês, né? Que legal. O alecrim, então, ó. Passadinho aqui no alecrim. Vamos virar aqui do lado. Aqui. Aqui. É muito prático, hein? O alecrim também. Dá um sabor totalmente diferenciado, né? Agora vamos fazer o recheio. Sempre utilize, uma sugestão, né? Utilize a gordura para o lado de dentro, à medida que ela vai assando, ela vai dar um sabor diferenciado. Então, o que que vamos fazer? Procure não colocar os pedaços muito grosso, porque isso aí faz com que a hora que você for fazer o sistema rocambole, ele vai ficar muito, muito, muito alto, né? E não vai ficar com um sabor, quer dizer, aqui ele vai derreter e ficar delicioso e suculento. Mesmo procedimento em relação à parte do presunto. E nós vamos utilizar para dar um sabor diferenciado também, o parmesão. Ele vai dar um sabor especial. Olha, opa, escapou aqui. Bom, vamos colocar um pouco de azeitona. O que vamos fazer, tá? Só, dá uma, sem muito, sem muita técnica aí, só. E agora você coloca em uma porção generosa. Bom, o que que vamos fazer agora? Agora é aquela hora que tem que ter um cuidado especial. Parei aqui. Virar ao contrário aqui, para a gente poder fazer a pega, ó. Bem apertadinho. Olha que belezinha, ó. E só levar para a churrasqueira. Tempo de preparo, de 50 minutos a 1 hora, tá? Como você faz? Um garfo, facilmente você vê se ele já está macio. E nós já voltamos. Bom, amigo de casa, nosso lagarto já está pronto. E vamos... Olha só aqui. Que beleza! Bom, cozido, assado, ele já está. Agora o detalhe é o seguinte. Se o amigo de casa, quer que ele fique um pouquinho mais, como diz, dourado, aí também é fácil, fácil. Olha aqui. Sem contar o aroma que está aqui no estúdio, né? Ó, vamos lá. Suculento. Preocupação aqui para não desmontar, né? Ó. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.